Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Estamos aqui iniciando mais um vídeo para o nosso canal, né? Para o meu canal, nosso, sei lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Deixa bastante like, porque hoje, ó, não vai ser eu que vou fazer o vídeo. Quem vai fazer o vídeo vai ser o Jefferson. Eu vou estar aqui somente de apoio. Pedi para vocês deixarem aqui no YouTube e lá no Instagram Perguntas, para a gente fazer um vídeo dele respondendo perguntas. Então, as perguntas são direcionadas para o Jefferson. Eu vou fazer as perguntas para ele. Ele não viu as perguntas e ele vai responder. Tem bastante perguntinha. Tirei print aqui e deu bastante perguntas. Então, vamos ver o tanto que ele vai conseguir responder, né? Então, bora para a primeira pergunta para não ficar enrolando muito. Primeira é da Elaine Santos. Beijo. Jefferson, você se sente à vontade, casado com uma influencer? Tranquilo. De boa, né? De boa. Sempre gostou de aparecer também, de você tirar foto, essas coisas? De boa, tranquilo. Daniela, cadê os seus vídeos? Deus abençoe ainda mais sua família. Porque ele tem um canal, né, gente? É, então. É, não, gente. É que tá te visto, né? Tá falando direto, assim. É te visto parar em casa, cara. Mas vou voltar. Olha como as pessoas estão lá. Franciele. Jefferson, se surgisse uma oportunidade de viajar, qual seria o lugar? Família maravilhosa. Entendi. Se surgisse uma oportunidade de viajar, qual seria o lugar? Pai? Hoje. Todo mundo? É. Natal? Natal. Até Natal. É, Cristiane. Vem cá. Tem quantos anos de... Vocês têm quantos anos de casados? Quantos anos tem? Pergunta para você, não para mim. Ah, eu sei, gente, eu sei. Eu também sei. Por você seis anos. Isso aí, em dezembro. Estamos com cinco. É, sei. Tá certo. Tá pensando pra você isso. Ah, eu tô pensando nas contas. Que eu sei, gente, eu sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oi, Carla. Amo sua família. Da Cristiane Berline. Gostaria de saber a altura do seu esposo. Beijos, beijos. É um meia qual coisa. Um meia três, eu acho que é um meia três. E essa é baixinha, gente. Baixinha, baixinha, baixinha. Baixinha. Muito. Larissa. Jefferson, qual a profissão que você queria ter? Eu? Sei lá, gente. Modelo. Mas a gente quis dizer tudo. A gente quis dizer, ufa, modelo, um monte de coisa. Então a gente quis dizer um monte de coisa. Quis dizer um monte de coisa. Mas tem todas as coisas, né? Se eu sou criança, tá bom. Mas eu não tenho nenhuma profissão que você olharia hoje e falaria. Não. Eu queria trocar a minha por outra. Ah, não. Não? Estou feliz com a minha. Tá bom. Tá bom. Você queria ser milionário, né? A profissão era milionário. Jefferson, o que você mais gosta de cozinhar? Você gosta de doce? Qual? Beijos, família. Beijos, fás. É, eu gosto mais de pesteira. Tipo, mais fritura. Patata frita, nuggets, champú, cupão. Mas qual a sua comida preferida? Agora, eu gosto mais de laçanha, macarrão, mais ou menos. E de doce? Quem é que foi que ela perguntou aqui? Doce? Mais chocolate. Mas algum doce, algum prato? Tipo, pudim? É, pudim. Algum prato, pavê. Pudim, pudim. Pavê não... Tô muito fã, ó. Mas mais putinho mesmo. Nossa, como eu tô branca no vídeo, já está frentinho. Não, é, no caso, já tá luz ali, ó. A próxima. Já teve... Um da Janaína. Você já teve outras namoradas antes de se casar com a Carla? Tá. Já tive outras namoradas. E não foi uma, não. Outras. Ele falou, né? Outras. Muitas. Beijo, Janaína. Da Mãe Liz Santos. Oi, Jefferson. Por que você não faz a vasectomia? Tô esperando, gente. Já escrevi, mas tô esperando. Até chamar, vamos esperar, né? A Rosângela. Boa tarde. Ainda toca na igreja? Você sim, qual instrumento? Amo sua família. Seus filhos são lindos. Agora, nesse certo momento, não. Mas, às vezes, se falar, seus toca, eu toco a bateria. Mas, agora, eu tô tentando ver, evoluir num saxofone agora. Vamos ver se eu passo pra cima de um saxofone. O sonho dele é aprender, né, amor? É. Cecília, você é funcionário público, concursado ou contratado? Não. Não sou funcionário público, tá, gente? Sonho, né, amor? Sonho. Eu trabalho no local. Eu trabalho ali no local, mas não sou funcionário público. Não sou funcionário público, não. Tá? É contratado. Senão, eu tenho que ter terminado o estudo, né? Então, eu terminei. Eu tenho que fazer um concurso, um monte de prova. Aí, tive, já tava conversa com eles lá e não tive isso. É o sonho de todo mundo, né? Passar num concurso público, que sabe que é, tipo, o resto da vida. É da Camila Calhau. Camila... Acho que é Calhau, mas não tem o restante. Quanto é pra preencher o tanque do seu carro de gasolina? A gente não sabe, porque a gente nunca preencheu. É. Eu sei que a metade é quase R$200,00. Então, com certeza... Não, acho que preencheu é uns R$200,00, mano. Não. Um pouco mais. Tem 40 e poucos litros o carro. É 45 litros. Se não, gente, mas... Vai um tirinho. Vai quase R$300,00. Eu não sei. Quase. Como a gente não conheceu, a gente não tem certeza pra dizer. Vai ser uns R$200,00 e pouco. Quase R$300,00. Da mesma pessoa. Qual seria o seu grande sonho? O sonho... Ah, o sonho é todo mundo. Ter uma casa com piscina. Minha piscina, eu não só queria ele, né? Na semana, tá com a família, vamos pular ali, ó. Qual a parte mais chata do seu trabalho? Quando vê as pessoas que... Seca, aliás, eu tô sendo o que eles querem. Mas não é a gente que eles querem, né? Eu tô sendo o que é assim, tem que trabalhar. Eu tô aqui, que seca lá. Quero isso, isso, isso. Mas não é. É com a hora marcada. Eu acho que umas vezes secarem, nós temos que ter muita paciência. Lidar com o público, né, amor? Lidar com o público é difícil, viu? Muito difícil. Você pretende voltar a tomar, a tocar, né? Bateria na igreja? Sou de Minas Gerais e minha família admira vocês. Beijos e paz. Beijo, Jaque. Então, como eu falei na pergunta anterior, não ligo muito, não. Não tenho um fã, tenho apeco. Se me chamar, toco lá, tô tranquilo. Mas eu tô tentando agora me evoluir para o outro instrumento. Um saxofone. Ver se eu consigo juntar um negócio para comprar e tentar tocar um saxofone. Um instrumento álcool diferente. A gente já tocou muitos anos, né, amor? Nas outras igrejas, bateria. Já toquei muitos anos, bateria, panteiro. Panteiro. Sete. Sete? Sete. Eu tenho vinte e um, você tem? Vinte e oito. Vinte e oito. Como é? É que ele faz... São sete, são seis. Mas é que ele faz aniversário primeiro que eu e fica durante um mês e meio sete. Mas são seis. Cadê, cadê, cadê? Miria Santos. Santana. Jefferson, vocês poderiam gravar assuntos sobre a vida 2, depois dos filhos, junto com a Carlinha? A gente estava viajando aqui. Vocês poderiam gravar assuntos sobre a vida a 2, sobre casal, depois dos filhos. Também não entendi muito bem, mas ela queria que a gente gravasse mais vídeos de casal. E... É, que tem algumas perguntas de casar, assim, a gente não fica respondendo, né? É, então, tem assuntos que a gente não... Outros assuntos não tem como a gente ficar respondendo. É, porque tem gente, é porque tem canais que gostam de falar, realmente, né? Sobre assuntos íntimos, bem íntimos. É. E fala super tranquilo, já a gente não, né? Então, acho que não teria muito como. Muito íntimo, sabe? É. Mais ou menos. Mas, volta as perguntas, eu respondo tranquilo. Da Sandra. Jefferson, você é um maridão e um paisão. Não é uma pergunta, não é uma elogio. Obrigado, tá? Outra aqui, ó. A Shelly. Não é uma pergunta, mas fiquei feliz por Jefferson realizar um sonho de viajar. Uma lua de mel. É, gente, não entendi, não. Não entendi, não. Mas tem outras coisas, né? A próxima. Tem vontade de voltar a estudar? Não, eu tô fazendo o ESA, né? Voltar a sorte de matemática. Tô esperando eles abrirem. Agora, quando eles abrirem, só vou clicar e voltar uma pra não terminar. Mas voltar pra escola, você não tem vontade mais, né? Não, não. Porque agora já volta uma prova pra me terminar. Uma matéria. Deixa eu ver, deixa eu ver. Boa tarde, você pensa em fazer uma faculdade? E do quê? Se você pensa, do quê? Se eu penso, eu vou de educação física. Educação física? É. Sandra, você tem jogado videogame? Eu achei isso aqui super legal de perguntar. Tem tempo que eu soco. Quais jogos são os seus preferidos? Corrida, né? É, eu gosto de tudo. Gente, qualquer chiquinho, eu jogo. Qualquer um. Fala qualquer um. Pode ser o mais velho que eu tô, né? Vira até a noite todo mundo que tá jogando. Mas, mas vutebol, luta, gosto de tudo. Tudo, tudo, tudo. É bom que vai te extraindo. Agora, gente, acabou as perguntas lá do Instagram. Eu vou responder as perguntas. Ele vai responder as perguntas do YouTube. Ver se a gente consegue responder quase todas, né, gente? Eu vou começar lá de cima. Bom dia, casal abençoado. Jefferson, que você não volta a estudar. Acabou de responder. Tem muita pergunta repetida. Eu vou... Não é uma pergunta, é um elogio. Jefferson, você é um super pai, marido e companheiro da Carla. Parabéns. Obrigado, gente. Outro elogio também, ó, da... De uma moça de Portugal, Satão. Olha, Satão. Portugal. Já sou uma Portugal. Beijo pra você. Ela mandou também uma mensagem de carinho pro Jefferson. É a Arminda, ela me ama. Beijo, Arminda. Gente, mas eu acho que sabe que eu vou pro Portugal aí. A próxima. Que Deus abençoe vocês. Minha pergunta é o que a Carlinha faz que o Jefferson mais gosta. É o que a Carlinha faz que o Jefferson mais gosta. Tem várias coisas, né? Tem várias coisas. Só sente uma. Só sente uma. Tem várias coisas que ela faz. Eu gosto. Uma só. Tipo de passagem, passeia. O que eu faço? Eu faço. Eu faço que você gosta. O que você faz que eu gosto, amor? Agora eu tô te perguntando. O que ela faz? O que vocês vê no vídeo que ela faz que eu gosto? O que? O que? Tá vendo? Agora eu peguei ela, né? Você tá me zoando, Jefferson? Tá vendo? Não, mas tem várias coisas que ela faz que eu gosto. Tipo, eu gosto de comer muitas pesteiras. Então a gente sempre faz. Ela fala, ah, quero comer. O que eu faço que você gosta? As minhas pesteiras. Quando eu faço as minhas pesteiras, eu gosto. Tá, pronto. A da Daisy. A Daisy é aquela que me mandou vários presentes. A panela. Beijos, Daisy. Muito obrigada, tá? Olá. Empolgados para passear em Campos do Jordão? Tomara que a gente consiga, né, amor? De passear em Campos do Jordão. Porque precisa de tudo de dinheiro. Mas eu estou empocadíssimo pra ir. Porque a pousada, onde a gente vai ficar a pousada, não, né? O hotel é mais pra frente de Campos do Jordão. Então o hotel pro Campos do Jordão é quase uma hora, né, amor? Então a gente tem que ter pra poder ficar andando por lá. Mas estamos sim empolgados. Viu o Insta da pousada que vocês vão e é linda. Aproveitem. É lindo mesmo. É. Lindo, lindo, lindo. Eu tava vendo. Vamos aproveitar bastante. Ainda mais minhas crianças, né? Bom dia, Jefferson. Gostaria de saber se do fundo do seu coração, se você soubesse que viria uma menininha, você teria outro problema. Se Deus falasse pra você assim, se tivesse uma revelação, ó, seu próximo filho é menina. Você tentaria? Não tá dizendo agora. Sim, tentaria, porque ele gosta de menina, tentaria, só pela cara dele. Não, gente, é que qual é o valor? Todo sonho de homem. Não, mas todo sonho de homem é ter menina. Não é? Todo sonho de homem. Quando eu conheço o Jefferson, hoje em dia... É um casal. Um casal. Um casal, mas é sempre... Todo homem quer sempre ter um homem. Sim. Todo homem quer ter um homem. Sim. E pra mim, qual é o valor? Se vir um homem, um homem e um casal, ótimo. Vou ficar feliz, tá com vida toda a mesma. Eu sei, tô ótimo, maravilhoso. Não é? O que vir, qual é o valor, gente? O que Deus manda, é uma peça. É ótimo. Ô, gente, mas vê se vocês concordam comigo. Quando eu conheço o Jefferson, a gente tava só se conhecendo, né? Se conhecendo, é ficando. Ele, desde o início, me falou que o sonho dele era ter uma menina, e já tinha um nome pra essa menina, que era Estela. Mas Deus mandou dois, o Arthur e o Wallace. Mas é só menina que você sempre sonhou. Ah, não. Não se tinha uma condição que nós tá, o país nós tá, não tá... Não. Sim, mas é... Mas é respondendo a pergunta. Não, então. Mesmo se você soubesse que o próximo seria menina, você não teria. Não sei. Aí, só Deus sabe, né, gente? Só Deus sabe. Então, essa pergunta ficou no ar. É. A próxima, da Silvia. Jefferson, como é a convivência com sua sogra? Ela nos passa a ser uma pessoa super boa. Estou certa. Deus nos abençoe mais e mais. Abraço. Não, tá certo. Só um tranquilo de boa. Sempre se deu bem. Sempre se deu bem. Em tudo. Sim. Sempre escuro e sem nada. Era uma pessoa de boa. Gente, essa noção, né? A gente não tá brigando mais assim, que todo mundo vê, né? Aquela briga, aquela coisa que quando a gente começou a namorar. Mas quando a gente tinha essas brigas, minha mãe defendia quem? Quem vocês acham? A Carla que é a filha? Ou o que apareceu na vida dela ontem? Quem, quem? O que apareceu na vida dela ontem? Sempre tem que ser o Zé, Rona. Sempre. Porque a filha já conhece, né? É. Bom dia, Carlinha. E Jefferson, vocês são 10. Jefferson, você tem alguma profissão dos sonhos? Você falou que não, né? Não. Não, porque eu gosto de tudo. Então, estamos aí pra viver aprendendo, né? Pra quem não sabe, já trabalhou na cozinha, né, amor? Ajudante de cozinha durante... Ajudante, entregador de profissão de defesa, na cozinha. É. Afinal, né? São 28 anos de bagagem com essa cara de menino de 19. Próxima. Jefferson, cara, vocês têm vontade de fazer algum curso de gastronomia ou confeitaria? É, de confeitaria... É, eu aprendi mais alguma coisa. Mas, tipo assim, hoje em dia eu não... Eu ia lá e passei o curso, não. Porque, na verdade, tudo a gente ia ficar lá no YouTube, né? YouTube ensinando tudo. Tudo está aí. YouTube está aí, gente. Então, não monto. Tipo, cozinhar, cozinhar mesmo não é meu ponto foco, não. Eu também não faria. Apesar de gostar de trabalhar nessa área, mas... Cozinhar, cozinhar, não. Até, tipo, cobertaria, até que eu acho que bom. Vai ser bolo, cutinho, frota, fruta de todos, aí sim. Eu não faria também nenhum curso, porque... Não faria também, não. Eu, igual o Jéssico, quando eu quero fazer alguma receita, eu vou lá no Tutube. E ele me ensina. A próxima. Olá, amo vocês demais. É da Gleiciane. Beijos, Gleici... É, Gleiciane. Jefferson, já pensando quando os filhos crescerem. O que você sonha para a profissão deles? E se você apoia a Carlinha a fazer uma faculdade? Beijos para o casal e as crianças. Eu não tenho expectativa ainda. Gente, eu não tenho expectativa não, porque em qual eu valer, né? Enquanto a Avano... Eles são pequenos. Como eles crescem, eles vão saber o que eles querem. Eu vou apenas perguntar. O que você quer ser? O que você quer ser? E apoiar, né? Então, ó... Eu te apoio. Vamos lá, assuntar. Aí eles evoluíram naquilo que eles querem. Querem sempre do lado deles. Não tem como eu falar. Ah, eu quero que vocês saíssem, não. Tem que vir deles. Na festa é eu querer e eles não querem. Então tem que vir deles. O hábito tem que vir deles. Pai, o que eu quero vai ser isso. Ó, o que eu quero vai ser aquilo. Eu quero ser isso. Eu falo, o que eu quero ser isso, então vamos ser isso. Eu estou contigo. Estou do seu lado. Porque por esse lado estamos aí. Eu também não tenho... Eu acho que quando eles crescerem, a gente vai já com uns 10, 11 anos, a gente vai saber mais ou menos o que eles gostam. E a gente vai pensar, ah, você poderia ser isso, aquilo. Mas enquanto eles são muito pequenininhos, assim, eu nem penso nisso, gente. Nem penso, de verdade. A próxima. Boa tarde, gosto muito de vocês. Gostaria de saber o que você acha Jefferson da Carlinha tiracateira de motorista. Melhor para mim, gente. Sinceramente, hoje é bom. Eu duvido ele falar que é bom, porque aí quando a gente for viajar, eu e ele dirige. Mas eu duvido ele querer deixar eu dirigir com ele no carro. Porque eu amo dirigir, a gente corta o... Mas vai ser muito bom, porque às vezes eu preciso sair e eu preciso do Jefferson. É, quando ela precisa sair, eu falo, pega o carro e vai embora. Vai. Mas vai ficar me ligando, você dá a hora pra ver se eu não partir. Se com algum outro menino tiver, tu e o Wallace tiver e eu tiver trabalhando, o carro tá ali, ela pega e vai. É bom, é bom, gente. É bom. É bom que, tipo, tem que ser um achutando o outro. Mas com muito cuidado, né? Ah, a próxima. Se tiver um neném aí, vai ficar pra... Vocês viram, né? Até chora. A próxima. Tem que fazer rápido, já tá ficando um vídeo crunch. Vocês já pensaram em criar um canal de casal? Não. Eu não tenho vontade. Você tem? Não. Não, né? Acho que no meu canal é bom, é bom ter um canal assim, porque a gente pode... Tipo, como eu tenho o meu canal, eu posso abordar todos os assuntos em um canal só, não é? Não precisa ter um vídeo de casal pra poder fazer. Porque eu posso trazer no meu vídeo de casal, né? O meu só tá... A gente faz tudo e eu só. Aí ela colocou assim, tipo esses que estão em alta. Tipo, trollagem, essas coisas. E o que... Trollagem não daria certo, porque o Jefferson, ele saca tudo. Ele sabe quando eu tô mentindo, quando eu tô falando a verdade. Às vezes eu tento fazer um negócio com ele em casa, mas ele não cai. Então, eu acho que não seria legal. Tem que saber pra ser perfeito comigo. Ah, é? Pra me cair. Se eu olhar, se eu mecer o olho, a gente se acerca qual coisa tem. O Jefferson sempre. Tremeu a perna, qual coisa tem? O braço, gente, é que eu trabalho nessa sala. Então, a gente fica de olho em puto. Segurança, né? A gente fica com movimento em falso, olho, mão, perna, a gente já tá ali, ó. Ligado. E o que seria prioridade pra vocês? Assim que o canal da Carlinha crescer ainda mais, é aumentar os ganhos. A gente faria em algum outro canal ou a gente ficaria no meu e tentar aumentar os ganhos? No meu e tentar aumentar os ganhos, né, gente? Não, não é. Não é nenhum só. Sim. Essa daqui me acompanha há muito tempo. É Franciele Martins. Bom dia, Jefferson. Como você se imagina seu futuro daqui uns 10 anos? Se tivesse uma oportunidade de viajar, qual seria o lugar? Um super beijo no Arthur, no Wallace, família maravilhosa. Carlinha, você é incrível. Como você se vê daqui 10 anos? Então, daqui 10 anos, como os meninos vão estar bem grandes, o Arthur acho que fala que vocês já estão bem, né? Então, tipo, a gente vai viajar todos os lugares aí, todas as vezes, por tênis, tá aí, Natal, Portugal, fora do Brasil, também, Portugal, Argentina, como eu gosto de viajar, gente, eu gosto de estar corrigindo lugares novos, né, lugares que a gente não foi, tipo, Salvatore, Bahia, todos os lugares. Bahia, você não tem vontade de conhecer, não. Salvatore, assim. Virando de Noronha. Virando de Noronha. Virando de Noronha. E os outros lugares, né? E aí fica me batendo assim, ó, pula pra próxima, pula pra próxima. Não, eu tô falando, gente, é que tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Cadê? Qual lugar que você viajaria? Natal, já respondeu lá no começo. Eu queria muito, gente, ir pra... Qual é o lugar que eu falei, amor? Porto de Carlinha. Que Porto de Carlinha, amor, né? Não? É, a gente... Não, é Porto... Não, eu queria ir pra aquele lugar que é frio, gente. Que é frio. Grama. Gramato. Gramato. Gramato, caro, caro. Gramato. Mas uma seguidora me desanimou. Não que ela me desanimou, mas ela me falou umas coisas assim. Eu fiquei meio assim, então não é meu desejo mais. Tenho vontade pra Natal, a gente tem vontade junto. Eu tenho vontade de viajar, levar as crianças pra passear um pouquinho, sair de casa, sabe? Não tem muito assim, esses... Enfim, vamos pra próxima. O que isso é uma atenção, nós vai. Jefferson, uma casa pra você. Isso aqui é boa. Jefferson, uma casa pra você. Tem que ser como? Quantos cômodos? Casa, terra ou sobrado? Não pode faltar garagem, né? É claro. Beijos, Carla. Ah, uns três quartos tá bom. Um nosso e outros meninos. Não, tem que ser quatro, né? Catar um com os seus meninos. Não, acho que tá bom pra os dois dividir. É, um pra eles dividir, um pra nós e um pra quando vir uma pessoa pra tudo ver aqui. Tem que ter uma visita. Uma sala, cozinha, lavanderia, carácia e a piscina que não pode faltar. A piscina. As masqueiras, né? Tá bom, gente. É isso. Eu quero ser uma mansão. Quase em cima, não. Tá bom. Pode ser terra ou pode ser dois andares. Eu acho dois andar chique. Uma sala de jantar, eu tenho vontade. Tem uma salinha pra gente com sofá e uma sala pra jantar, eu acho legal. Ou uma sala bem grandona dividida em duas partes, né, amor? Eu acho legal. Mas aí ele falou a opinião dele. Ah, eu também quero ter um quintalzinho legal, gente, sabe? Uma garagem com cobertura, né, amor? E uma piscininha ali no pop-up. E uma piscininha legal. Acho que a gente livre pra praia, né? Que eu tive a piscina em casa. A próxima. Bom dia, Jefferson. Quando vocês vão pôr a luz no quarto de vocês? Adoro. Sua família. Carla, quando você for comprar o sofá, senta nele e verifica os seus pés. Se alcançar o chão. Se alcançar, aí dá certo. É uma dica. Obrigada pela dica, amiga. Vamos fazer isso. E responde a pergunta dela. Quando vamos colocar a luz aqui em cima? Você que responde. Ah, assim que a gente, né, comprar o Viu. E sim, nós tá pagando as contas, né? Esse material. É porque, gente, como eu já falei pra vocês, o Jefferson, ele tem um pé mais no chão. Eu já tenho o pé voando. Por mim, eu já vou comprando tudo. Vou tacando no cartão e vai pagando e se vira e para o céu. O Jefferson, não. Ele falou pra mim, ele me convenceu a não comprar enquanto a gente não ficar bem sossegado em dívida. Porque ele falou assim, ah, a gente tá conseguindo se virar do jeito que tá. Então, você tá dando pra ficar assim? Eu já fiz, ele já passou esse fio aqui. O automata tem a luz ali, então, por enquanto, tá pra ficar. Tá pra ficar. E vamos, ó, pelo menos pra cá, os materiales que tá, até se enforcar um pouquinho. Depois a gente compra os fios e a gente compra. E é isso, gente. É isso. Não é porque a gente já tá assim, acomodou. Não, não acomodou. Tem gente que falou que a gente tá acomodando. É porque tem a cifra, gente. Não é tão fácil assim, entendeu? As coisas também não é parada. Fio não é parado. Fio é caro. E aqui, assim, você já chamou todas as pessoas. Tem que ser dois rolos de fio. Mesmo de catacô. Então, não é fácil, né? Jefferson, você moraria fora do país, do Brasil? Sim. Calma, agora tem mais uma. Em qual país? Eu vou te morar em dois países. Qual? Argentina, Portugal. Ou pra França, né? Mas pra falar assim, mas si, po, cu, mer, ré, tem que saber falar francês. Essas são algumas palavras que eu sei. Francês, só. É, gente, eu vou fazer umas aulinhas um pouquinho de francês. Tem que ir ou não, que eu tô péssimo. Eu nem estou péssimo. Eu não. Qual país gostaria de conhecer? Argentina, Portugal, Estados Unidos e França. É. Mas, é isso. Vamos, só que a gente tem... Olha, eu não tenho que perguntar, mas dá pra responder tudo isso, não? Qual seu sonho? Qual seu sonho? Só coisa. Qual seu sonho? Você viciaria pra onde? Se avião? Sim, de avião, de carro. Se navio não tem como, né? Quem tem... É, minha pergunta é pro Jefferson. Você gostaria... Você gosta do que faz o seu trabalho? Gosto. E perguntou pra mim. E agora, Carlinha? Você não gosta de trabalhar fora? Ou se arrumasse um trabalho, você iria? Gente, se eu trabalhar fora, eu saio do YouTube, né amor? Não tem como. Ou eu vou postar um vídeo por semana. É, eu vou postar um por semana, porque serviço não é brincadeira, não. É coisa séria. Se você voltar, o pratão tá ali, toma falta e... E o meu serviço, no caso... Se ele falta, pode ser... É, nós que trabalhamos, nós sabemos como é. E no caso, se eu trabalhasse fora, eu teria que me dedicar mais pro trabalho fora do que pro YouTube. Então, por isso que eu não trabalho fora. Mas eu não teria medo de trabalhar fora, não. Se fosse preciso, eu trabalharia. Porque eu já trabalhei uma vez. Como vocês sabem, já fui estagiária. E saí por causa da gravidez, tutu, porque ele nasceu. Agora eu vou pular pra umas perguntas que nunca foram perguntadas, tá? É... Você e sua família num passeio. A Carlinha, seus filhos e você num sítio. Você mataria uma serpente? Uma cobra? Resumindo, qual o seu nível de coragem? É uma pergunta pra descontrair e deixar o vídeo divertido. Responde aí. Você mataria uma serpente? Que viesse pra cima da gente, num sítio. Uma cobra eu mato, gente. E se fosse uma cobra grandona? Porque eu te testo. Uma cobra não tem medo não desse negócio aqui, não. Porque eu te testo. É aranha. Te testo, aranha. Você tinha que ver. Se já apareceu uma aranha aqui perto de casa. Eu mandei o Jefferson matar. Te testo, aranha. Menina, esse menino deu um escândalo pra matar. Te testo, aranha. Você sabe, veja o pequeno. Eu já quero matar louco pra não ficar grandona. Te testo, aranha. Agora esse negócio animal assim, não lhe curta, não. Essa daqui eu achei assim, né? Jefferson, em sua defesa, você usaria arma de fogo? Tipo, você ou bandido? Responde se quiser. Beijos, Carla. Gente, se for você ou bandido, você vai ter que ir e fazer o quê? Você vai deixar o bandido... Não tem como. É, gente. E outra, eu tenho um curso sobre isso, né? De arma. De armamento, né? De armamento. Mas nesse caso, sim, ele usaria. Jefferson, você não vai postar mais vídeos no seu canal? Vai, mas a gente não sabe quando, amiga. É uma promessa aí de um ano atrás, né? É, eu senti, é. Sei que você não come quase nada, mas o que não gosta de jeito nenhum? Caroço. O que é caroço, amor? Fala pra as companhias. Caroço, marrom, feijão. Feijão, gente. É tipo um toupeiro, feijão daquilo, feijoada, feijão de corta, tudo que é feijão, marrom e o preto, as outras cores estão fora. Detesta. Nem se, na louça, então, eu nem lavo a louça. Se tiver muito curso pra lavar, eu lavo. Não tô nem lavo. Se tiver muito caroço ali, eu nem sei coberto. Não gosta de feijão. Ah, não. Eu olho assim, desculpa, mas não tá até... Não gosta. Faltei essa louça aí, fica aí. E é isso, Mouros, acabou. As outras perguntinhas são repetidas, são um sonho. Se você quer ter mais filhos, se você não quer ter mais filhos, essas coisas. E é isso. Finalizou esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aí embaixo, bastante. Deixem bastante estrelinha. Tem gente que me pergunta também se a estrela é minha ou se a estrela é do Jess. A estrela é do Jess, mas combinam muito bem comigo. Não é, Mouros? Eu falei pra ele. Vou tomar a estrela de volta. Eu falei pra ele, que eu tô levando... Ó, a família dele tem que ficar muito feliz. A família dele, eu sei que me assiste. A Jace, Viviane, muita gente. Vocês tem que ficar muito felizes que eu tô levando uma estrela longe, hein? Mas é isso, meus amores. Beijos, tá tchau, Mouros. Que não se faz, não fala. Até a próxima, Isaí. Veja mais perguntas, mas algumas mais diferentes e tudo, que eu estarei respondendo vocês. Daqui a um tempo a gente faz mais um vídeo respondendo perguntas juntos. Tchau.